sobre as águas. O nome dele, Nicholas Wilton. Esse é Nicholas Wilton, enfermeiro. Prestem atenção no rosto da menininha que está no colo dele. Isso foi tirado no auge da Segunda Guerra Mundial. Essa foto foi tirada na antiga Tchecoslováquia. Eles estavam saindo de Praga. Percebam o olhar triste dessa garotinha. Prestem bastante atenção. Por que esse homem está com ela no colo? Ele não é pai dela, nem tio, nem nada. Essa menina é uma menina judia. E Nicholas Wilton, percebendo que Hitler estava para praticar uma carnificina contra os judeus, tomou uma decisão. Ele falou, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar as crianças, os filhos dos judeus daqui do país. E ele começou a convencer famílias judias a passarem as crianças para ele com um documento. Ele levaria essas crianças para a Europa, para, perdão, levaria para Londres. E em Londres ele entregaria essas crianças para famílias de pessoas que iriam adotar essas crianças. Provisoriamente, na possibilidade dos pais delas voltarem, ou permanentemente, porque muitos sabiam que iam morrer. E ele conseguiu tirar do país 600 e poucas crianças. A grande frustração dele, aqui você tem um trem, ele tirava o salário dele para pagar as passagens de trem. Muita gente o ridicularizou. Ele foi preso por causa disso, foi ameaçado. Colegas diziam assim, rapaz, você está bem empregado, você pode voltar para Londres, não perca tempo com isso, você é um enfermeiro, você não é salvador no mundo. Ele dizia, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou um cristão. Lembram que eu comecei essa semana de oração falando com vocês que se o colégio apenas ensinar vocês as matérias do curso de vocês, o colégio não está fazendo o papel dele? Lembra que eu falei por que nós temos uma semana de oração aqui? E o dia que essa escola não tiver mais espaço para uma semana de oração como esta, sinceramente, eu vou dar ouro em qualquer lugar, menos no NASP. Eu acredito que eu posso falar por vocês também. Vocês vão fazer qualquer coisa, menos trabalhar aqui. Tem que ter um diferencial. Lembro da historinha que eu contei na segunda-feira, do homem que ia falar sobre a educação e recebeu o bilhete daquele que desconfiava da educação e pediu quando estiverem educando os jovens, não formem apenas monstros com o diploma na mão, mas pessoas que queiram transformar o mundo, a escola que não quer fazer apenas fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, contadores, não interessa qual o seu curso. Não é só isso que a escola quer formar. Ela quer formar pessoas que também sejam bons profissionais e candidatos ao céu. É esse o motivo dessa escola. Por isso que você tem aula de bíblia, tem oração, tem pessoas que oram com você, por você ou a despeito de você. Porque às vezes muitos não aceitam aula de religião. Muitos falaram com o Nicholas Wilton, bobagem, rapaz, ganha seu dinheiro, a vida é isso aqui, depois morre, acaba tudo. Mas ele arriscou, ele colocou em prática aquilo que Jesus mandou. E às vezes o que precisamos no mundo é cumprir o que disse um dos poemas de Edward Guest, é botar em prática o que ninguém está colocando. Muitas pessoas diziam que não dava para fazer, mas aquele homem decidiu fazer aquilo que não dava para fazer. Muitos disseram, você é um louco, ninguém conseguiu, você jamais conseguirá. Mas ele tirou o chapéu, sorriu, colocou o capote num canto e continuou fazendo aquilo que não dava para fazer. E no final do dia ele fez. Nicholas Wilton fez o que não dava para fazer. Ele foi tirando as crianças dali. A grande frustração dele, aqui estão as listas das crianças, o nome dos pais, o endereço original, o endereço em Londres. A grande frustração dele é que ele conseguiu tirar dois comboios, dois trens de ferro lotados de crianças. O terceiro ele não conseguiu porque a destapo interceptou esse trem e as crianças foram para o campo de concentração e morreram na câmara de gás. E ele guardou tudo num álbum de recortes. Essa lista, ele era muito organizado, com o nome das crianças datilografado ali. Ele guardou não apenas a lista, mas além dela, a fotografia das crianças, cartas dos pais que agradeciam a ele pelo que ele havia feito, cartões originais das crianças. E depois, a guerra acabou, a maioria daqueles pais morreram, aquelas crianças acabaram ficando nas famílias adotivas. Nicholas Wilton se casou depois disso, constituiu a sua família e depois de muitos anos, recentemente, ele já velhinho, estava em casa quando a esposa resolveu limpar o sótão. E ela achou dentro de um baú de velharias o livro de recortes dele, com as cartas, muitas em alemão, as fotos, a lista. E ela perguntou o que é isso, meu amigo, meu amor? E ele falou, ah, na época da guerra eu ajudei crianças assim. Ela falou, e você nunca contou isso? Ele falou, contar o quê? Eu fiz o que um cristão tem que fazer. Ela falou, você é um herói. E a esposa dele começou a contar para a filha e a filha contou para alguns. Eles conseguiram fazer um encontro com alguns que ele havia salvo lá em Praga. E um deles era esse, Thomas Berman. Thomas Berman está ali segurando o cartão original que ele foi embora de Praga junto com Nicholas Wilton. E aqui está Thomas Berman com o cartão e Thomas Berman com a sua família. Já pensou que nenhuma dessas três moças existiriam se esse homem não tivesse sido salvo por Nicholas Wilton? Já pensou nisso? Aqui você tem uma estátua que fizeram em homenagem a ele na ferrovia de Praga. Mas a história foi parada na televisão. E a BBC de Londres, num talk show tipo Larry King, tipo Joe Soares, resolveu entrevistá-lo. E a entrevistadora era uma mulher. Tem um pedaço dessa entrevista que está numa língua russa. Mas embaixo dá para ouvir nitidamente a mulher falando em inglês e eu vou traduzir a parte do inglês para vocês. Prestem atenção no que aconteceu e conheçam Nicholas Wilton e a sua história. Nicholas Wilton está bem no meio ali. Só abaixa um pouquinho só. Esse é Nicholas Wilton. Seiscentas e sessenta e quatro crianças que ele salvou. E aqui está o livro de recortes dele. Você tem aqui as fotografias, tudo bem organizado. Esse é o Nicholas Wilton com aquela criancinha que eu mostrei no início. É fascinante esse livro aqui, com todas as listas, o nome das crianças. E me chama a atenção que na lista aqui aparece o nome de uma criança, Vera Diamond. Uma fotografia Vera Diamond. Sr. Nicholas Wilton, eu tenho uma surpresa para o senhor. Vera Diamond está aqui essa noite. É a mulher que está sentada do seu lado. E ele não sabia. Aquela era uma das crianças que ele havia salvo. E a maioria das crianças que ele salvou se tornaram profissionais de saúde, assistentes sociais, gente que fazia alguma coisa para melhorar o mundo. Olha a emoção dele, que ele não esperava. Ela sorri, não precisa nem traduzir, e diz apenas uma simples palavra e um revisto último. Ela diz para ele, muito obrigado. Muito obrigado. Enquanto eles estão se contendo da emoção, uma outra mulher pede a palavra e também mostra o cartão e fala, eu gostaria de mostrar isso aqui dentro da minha bolsa. Esse cartão era eu quando era criança. Sr. Nicholas Wilton, eu também sou uma das crianças que o senhor salvou. Muito obrigado. E nesse momento, a apresentadora, quebrando todo o protocolo do programa, fala o seguinte, por favor, nesse auditório, todos aqueles que foram crianças salvas por Nicholas Wilton, por favor, podem se colocar em pé. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Há pessoas que querem ser reconhecidos por serem atores, jogadores de futebol, cantores famosos, empresários bem-sucedidos. Eu tomei minha decisão. Eu quero ser reconhecido porque eu tenho a coragem de, com Cristo, lançar o meu pão sobre as águas e encontrá-lo um dia. E eu espero que nessa semana de oração você tenha se sentido um pouco mais perto de Deus.